Então, eu vou colocar aqui para vocês, são algumas instruções para que vocês façam uma prática de relaxamento, essa prática de relaxamento que nós conhecemos lá e passam e é uma prática para que a gente trabalha a respiração do nariz. Na verdade, algumas pessoas que já meditam sabem que a meditação é uma prática de estado de presença, então, quando estamos em estado de presença, nós estamos em processo de meditação, seja o que estejamos fazendo, a gente não só está parado para estar meditando, basta estarmos em estado de presença nas nossas atividades cotidianas, isso é um processo que a gente faz aqui. Então, a ideia é que a gente pratique isso e essa é uma forma de desacelerar um pouco dos pensamentos para que a gente possa, às vezes, ter um pouco mais clareza em algumas questões, às vezes, a gente faz com uma desacelerada, a gente consegue trabalhar nisso. Obrigado.